Ela é muito especial. Eu costumo dizer que ela é a melhor pessoa que eu já conheci. Tanto a Salomé como para o Diogo é o seu suporte, assim como o Diogo para a Salomé é o seu suporte. Podemos dizer que somos um bocado aquela filosofia do in-air. Um monte de vezes eu digo que só trago causa à tua vida e... E depois tu dizes que a vida também precisa de um bocado da treinolina. Tem que ser, então. O equilíbrio do mundo, se tudo fosse mais acalmico, também engrossa. Muito, muito importante os dois estarem juntos. Os passos que eles dão, às vezes nem sempre são pensados, mas saem sempre bem. Eles têm de dedicar um tempo e esforço enorme aos objetivos deles profissionais, que são de tornar-se um dos melhores atletas no mundo do esporte deles, não é? E ao mesmo tempo têm de coexistir com isso. E aí E aí O que é isso?